Primeira parte Se quer chuva, primeiro tem que ter o calor. O calor é que faz chuva. Sem calor não tem chuva. Sim, mas depois vem a recompensa. Tem que vir devagarzinho. Não pode vir com pedra. Que aí quebra nossas telhas e pronto. Pois é, machuca e quebra as telhas e você ainda tem que trocar telhas. Então é melhor de mansinho. Devagar. A cidade? Bom, o clima do Brasil é temperado. Depende da natureza. Depende da natureza. O lugar mais famoso é Cuiabá. É. A terra não é mesmo. É Cuiabá. Mais famoso. Mais famoso. Mas tem muito lugar aí que dá 40, que dá 42, igual aqui. Antigamente era tudo certinho. A natureza vinha regulando. Tinha as épocas certas. Hoje não. Hoje mudou tudo. Aí a chuva mudou as épocas. Aqui. Onde é verão, é inverno, chuva. Aí quando entra o inverno, aí vem o verão. Quer dizer, tudo trocado para chamar a atenção do povo. E o povo não acorda, né? E o povo não acorda. Não acorda. Acorda, acorda. O povo não acorda. Você está lendo qual livro? Eu? Eu? É. É. 739. É, eu estou devagar. Pela primeira vez, estou aqui para ela. É, está bom. Mas está bom. Vai devagar. Seu grafo está bom. Vai devagar. Sem pressa. Está chegando. Está chegando, né? Está chegando lá. E você, Emerson? Qual livro você está? 217. 317. Fala aí alguma coisa. Ah, eu estou dando exemplo, assim. O que a gente percebeu de vez que o perfeito. Aí eu começo a falar assim, exemplo da natureza, né? Por exemplo, o músico solar, o músico roma, o ângulo de gelo. Se tirar ele do gelo, a luta quente, ele vai ter o dito de gelo. E ele vai fazendo várias analogias, né? A planta que nasce no lugar quente, Se colocar no lugar quente, perde o dito de gelo. A planta que no lugar quente, se colocar no lugar frio, vai perder o dito de gelo. O peixe, é na água, se tira da água, perde o dito de gelo. Aí falou, por isso que o pensador perdeu o direito de gelo. Aí ele coloca assim, por isso que está aí a era do fogo, dos salvos, quem puder, se puder. Aí ele fala da terra, da água, da fome. Beleza, você vê, ó. É bom, os assuntos bons. São assuntos. Mesmo assim, o povo ainda está dormindo. Mesmo a natureza chamando a atenção, o povo ainda está aí. Se você pegar um vegetal do clima frio, trazer para Cuiabá, vai sofrer, sofrer e depois morrer. Então, é os exemplos que a natureza dá. Beleza, é isso aí. Está jóia. E você, qual livro está lendo? Sétimo. Da obra? Da obra. Sétimo da obra. Fala aí alguma coisa. Então, estava lendo ontem sobre os primeiros micróbios, os bichos nascendo, o bichos nasceu branco, o vermelho, o caçou vermelho, o caçou brilho, o bichos, e o preto, o caçou preto. Então vieram as primeiras chuvas, a chuvinha fina. Aí fala sobre a segunda vegetação, em que eles começaram a se alimentar e algumas ervas venenosas começaram a morrer. Morrer não, secar. Elas perdiam. Beleza. Você vê que o gráfico anda, mostra. Isso é bom. Isso é melhor do que bom. E você, Mel. Eu estou no 70 do histórico. 70. E aí, eu, ali na página 18 e 19, ele vem falando do corpo de energia racional. E ali ele falou primeiro o corpo de energia racional, que deu origem aos micróbios, vírus, eles visíveis e eles invisíveis. Aí depois ele falou de novo do corpo de energia ligado ao raciocínio. Aí eu fiquei confusa com esses dois corpos de energia. É dois. Um é da planície. E o outro é o... Que são as partículas? Sim. Sim. E o outro é o raciocínio. É um corpo de energia. E se você tenta pôr o raciocínio naquele, não combina, não dá certo. Então, aí você põe as partículas. Aí dá certo. Então, as partículas são o menaceroma. São o corpo de energia racional. Então, esse dá causa ao micróbio. Então, esse vai levar você para a planície racional. Já o outro, que é o corpo de energia racional, que é o habitante, esse tem que voltar para o mundo racional. É unir, como está no universo em desencanto, unir cada um no seu canto. O raciocínio no mundo racional e nós na planície racional. Ver cada um no seu canto. Desencanto. Desligar desse encanto. Encanto é mistério. Desencanto é a solução dos mistérios. Então, é isso. É esses assuntos que levantam a pessoa. Agora, nós estamos no inferno. Porque o mundo é um inferno. E nós é. Se livre do que vem na frente. Mas nós temos proteção. É só ter calma. Na verdade, é o seguinte. O que nós temos que fazer é estudar a cultura racional todos os dias. Os mil livros. Esse é o que nós temos que fazer. As coisas racionais estão chegando. As coisas não são como a gente quer. É como tem que ser. A natureza já falou. O bom viver é breve. E todos vocês que já leem os mil livros. Vocês têm que entender que esse mundo não passou de uma advertência para os habitantes do mundo racional. E nós fazemos parte desse presépio. Nós somos o presépio. Porque nós somos a planície racional. Tudo está chegando onde tem que chegar. As coisas racionais é assim. É devagar e sempre. Porque é natural. Eu vejo a certeza racional. Isso Isso daí é mais para não haver mais a repetição de um novo mundo deformado. Então, o que nós temos que fazer é todos os dias estudar a cultura racional. Para se livrar dos obstáculos do magnético. Porque o magnético ele está em retirada. Mas o magnético é perturbador. Ele perturba, ele atrapalha, ele enche o saco. Mas quem está por se ligar, por pouco se ligar à origem, vence. O caminho é esse. Não tem outro. há muito tempo atrás foi anunciado que a salvação da humanidade só viria no terceiro milênio. E hoje nós estamos em pleno terceiro milênio. Vocês não sabem a grandiosidade que é isso. O terceiro milênio ele já foi anunciado há muito tempo. o Nostradamus, o Nostradamus, São João, Santo Odila e muitos profetas de antiga era. Todos recebiam mensagem do astral superior. aí você vê hoje alegria dos habitantes do astral superior. Alegria dos habitantes do astral inferior. Alegria dos habitantes do mundo racional desmaterializado, comemorando. porque nós estamos naquela fase que já foi anunciada. E nós desanimados com as bobagens do chão, nós não podemos sofrer as consequências da precipitação. Nós estamos na praia. Vocês têm que entender isso. Nós estamos na praia. é isso aí. Então, o que você tem que fazer é isso. É devagar estudar. O resto é resto. Vocês não sabem a grandiosidade que é o terceiro milênio. E o heroísmo que todos erram só em estar na fase. Isso aí vai vir à tona mais tarde. agora é reclamação, lapidação, bicho perturbando. É estudar todo dia. Tem nada disso. Não tem nada disso, não. É bola pra frente e pronto. Aí, se de repente eu morrer, melhor ainda. Porque você volta pro mundo racional já fica livre disso aqui. E se não morrer, você vai gozar o desenvolvimento do raciocínio. João, mas nesse primeiro espaço de tempo da gente ficar guardando essa ansiedade que a gente tem, de ficar guardando essa espera, a gente não vai ter nenhum alívio, não, dessas transmissões de enxurrada na cabeça da gente? São Paulado. pau na perna, pau no bumbum, pau em tudo que é lugar. Eles metem o pau mesmo porque eles estão em retirada. O magnético ele não tem pena, não. Sabe qual é a lei deles? A lei deles? Quanto mais sofre, mais tem que sofrer. Assim que eles falam. Mas é eles. Eles não têm querer. Eles lapidam mais, lapidam mais. depois ele ele se lasca também. Porque o racional se for falar com 21 anos que já é que a gente fica emancipado das duas energias, eu achava que a gente não ia receber transmissão nenhuma, que a gente ia ler assim uma maravilha. É 21 anos de desenvolvimento do raciocínio, aí você vai ficar desprendido das duas energias eletromagnéticas, mas é o pensamento e imaginação que ele fala lá. O pensamento e imaginação já se foi. Isso aí você não tem mais, não. O que você tem é transmissão de bicho. Transmissão de bicho é falação. É falar. Eu estou falando aqui, você não está escutando? Não. Se você não estivesse me vendo, você achava que você estava pensando. E o pensamento já foi, isso aí já foi. É transmissão. Agora, infelizmente, nós estamos no meio aqui. Nós não tinha culpa, a gente era planície, que ainda ia ser um habitante. Por isso, está tudo na sua mão. Está tudo na sua mão. para o mundo que eu quero descer. Não, não é assim. Não é assim. Não, isso aí é bicharada que perturba, perturba, perturba para a pessoa fazer isso. Tem coisa que não dá para a gente falar abertamente. Pois é. Pois é. A gente vai se invadir das traduções, procurar se segurar, igual você já explicou, ver a ideia de transmissão, estuda as transmissões, estuda elas, entende? Vem com o alquimete, com o alquimete, joga fora, tem com o alquimete, com o alquimete, com o alquimete, com o alquimete, joga por fora. Eu acho que é tudo aí. sim, nós estamos na pior parte e na melhor parte. A pior parte porque a bicharada é muita fonte de transmissão na cabeça da gente. Tudo que é em cima transmite na pessoa. O ser humano não é nada, recebe todas essas influências. Aí você pensa por um trio, você pensa milhões de coisas e não é nem pensamento, é transmissão. Ainda não é o raciocínio. O raciocínio está chegando. Não é que está demorando. A gente que está lapidando, a gente já quer para ontem. Não é nem para hoje, é para ontem. Porque você não aguenta mais. Só lapidação, bicho atrapalhando. Eu achava que era a faça assim. Você lia, lia, depois morria e ia para o mundo racional. Era assim. E não é não. Olha, eu me enganei. Porque quando eu iniciei, o senhor falava assim, não, Mago, isso é com a ontem. Meu Deus do céu, esse ontem do João, meu Deus do céu. Por isso que a gente falou assim, não, quando as coisas começam a acontecer, você vai estar pronta. então, mas as coisas estão chegando, é assim mesmo. Eu lembro que uma vez eu lapitei para caramba, estudando, fazia tudo para comprar meus livros, era uma dificuldade danada. aí eu juntei um dinheiro lá, tudo legal para comprar o livro no final de semana. Quando eu cheguei no final de semana que fui comprar o livro, Juarez, João, nós tivemos um aumentozinho, um aumentozinho, que ele falou do livro, nossa, eu fiquei com raiva do livro, eu fiquei com raiva do livro, eu ia comprar três livros, eu só comprei um, com aquela, querendo ler e não tinha livro, era a minha lapidação. E Juarez, não tinha? não, mas eu já tinha lido os livros dele, eram os outros que não tinha, não tinha ainda coleção completa, os que, ah, os de Juarez, eu li, ri, li, entregava para ele, a Juarez, mas você já leu, eu ficava com vergonha de falar para ele que eu tinha lido e ri, e lido. E Juarez, com cuidado, né, pelo João no escaral, viu? Recomendando um monte de coisa, e muita recomendação. Dormia em cima do livro, né, Juarez? Então, aí eu ficava zangado, porque o livro é muito caro, mas pai, se o livro é para a salvação da humanidade, como é que está esse absurdo? Ninguém falava nada, só diz, está vendo? Isso é uma furada, isso é isso, isso é aquilo, então a cabeça só ficava assim. muitas vezes eu estava lendo lá e aquilo ficava como um fundo musical. Está vendo? Esse livro não presta, esse livro não sei o que, é um absurdo. Terminava de ler, você não sabia nem o que foi que leu. Era assim, a cabeça ficava. a luz racional que está aí na Terra hoje, que apanha, ela tem influência na vida dos estudantes? A luz racional? É, a menina pediu para me perguntar isso. A luz racional está ligada a todo mundo, a fase é racional, quando você vê, sai uma claridade lá do mundo racional, anunia todo o universo, que é o vácuo, o espaço e a Terra. Então, quando você vê a visão racional, é diferente de matéria, é diferente. Fala em luz para a gente entender, mas nem luz é. Mas, para a gente entender, tem que falar assim, luz, uma luz, aí você vê uma resta, uma calidade. E não é isso, porque a nossa visão é só matéria, o ser humano só enxerga a matéria. Tirou a matéria, você não enxerga nada. E a matéria está errada, porque acaba. Nós temos a matéria como verdade, e a matéria é mentira, porque acaba. Então, é isso que dá a confusão. Nós somos o presépio, nós, porque nós somos da planície. Todo mundo, tudo que é matéria, é da planície racional. o único que é do mundo racional é o habitante. Esse sim. Se eles não viessem acompanhando a deformação, nós nem existia. Nós era água, e assim mesmo já tinha até voltado para o mundo racional, porque era a planície que virou água, nós era água. Mas eles vieram acompanhando a deformação. O racional superou, deu o chamado de atenção, para eles voltarem. Não precisa ir acompanhando a planície. A planície já estava lá embaixo. Mas eles vieram. Aí ele ganhou essa missão de materializar com a máquina do raciocínio para identificar a origem. Então, por que você é um animal racional? Porque você tem raciocínio. Mas não é que seu raciocínio está funcionando. É que você tem esse habitante dentro de você. Então, cada um deles ganhou um aparelho que são nós. Só que a coisa está por conta de nós e não por conta dele. Para lapidar eles. Lá no mundo racional, eles fazem uso da liberdade. Aqui a gente faz uso da vontade. Então, o pai faz aquele jogo de palavras para você entender na matéria que você já entende com as coisas racionais. Enquanto isso, você ficar estudando, você está sendo desenvolvido. Até você começar a entender o saber racional. É esse saber racional que te levanta. Por isso que o pai fala, pergunta o assunto do livro que você está lendo. Se não souber, não tem nada também. Procura saber, mas se não souber, não tem nada. Então, não fica com vergonha. é só falar, eu li, mas não entendi nada e não sei nada. Beleza. O melhor que a gente está lendo, está entendendo. Agora chega aqui e dá branco um pane. O problema é esse. É só você ficar calma. Quando você fica calma, essa é a nossa arma. A nossa arma é a calma. a calma, você tem equilíbrio. Agora, você não lembra mesmo de nada. É só você ficar calma que as coisas vêm, porque você estudou. Isso aí vem. Começa a chorar. Não é chorar. O ser humano é assim, aí ele aparece durão. Mas você toca a nossa e começa a chorar. não é chorar. Isso é o ser humano. Então, isso passa. Daqui a pouco você está imunizado, aí você fica sorrindo. Aí você vai sorrir das bobagens nossas. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu acho que é uma pergunta meio idiota. Mas eu vou fazer porque a pessoa pediu. O Carlos Viana, ele falou assim que não tem um livro que... Ah, tem muita gente com os... Lembro-se já na sequência dos livros. e acelerando para fechar os mil livros. Ele falou se a natureza, que a natureza está aguardando esses aparelhos fecharem os mil livros para poder a gente conseguir abrir vidência. Não, não, não. Não é nada disso. As coisas vão chegando porque está chegando mesmo. Cada um é diferente. Cada um é diferente. Quanto mais você estudar, melhor é a cultura racional. Quando chegar a hora, vai abrir. Quando você lê os mil, você já está tranquilo, você já fica mais à vontade do que você já tem a volta garantida e seu raciocínio está desenvolvido. O seu habitante está desmaterializado. Aí vocês vão ver a alegria deles. Depois eles vão agradecer. Tudo isso aí. Aí como nós somos ainda a pior parte, ainda não chegou a hora do funcionamento, é assim. Mas não, é só estudar, a natureza não está esperando nada. Nem ela sabe do momento certo das coisas racionais acontecerem. Comentando isso lá na praça, né? Nem ela sabe. Ela preparou o ser humano para a fase racional sem saber. A não ser quando entrou a fase que chegou o seu Manuel, que aí que ela foi ver e entender as coisas. Ela não está mudando o projeto tanto de nada. Nada. O projeto está certinho, na hora certa. E ela também é ansiosa, igual nós, quer voltar para o seu estado natural. Aí o que que ela faz? Ela apressa a evolução para a coisa ir mais rápido, porque também ela está com pressa para voltar. Ela é igual nós. você, a natureza natureza você. Tem hora que ela fica puta também com o mundo aqui. Aí larga, isso aí. Você falou sobre a lapidação do habitante. O que é que faz essa lapidação do habitante? Porque a gente vai falar que o rebré não ficou cada dia com essa relação sobre a vida. O que é essa lapidação? Então, a lapidação do habitante é essa demora dele voltar para o mundo racional. 21 eternidades que ele está fora do mundo racional. Para ele, isso aí é uma lapidação, mas ele não se lapida, porque eles são puro, limpo e perfeito. Daqui da Terra, eles já estão ligados ao mundo racional, eles estão ligados ao racional superior, ele acompanha tudo do mundo racional, mas daqui, a lapidação dele está fazendo parte de um mundo de sofrimento causado por eles. E eles querem voltar e não podem, eles só podem voltar quando o aparelho se ligar nele. Quando você se ligar nele, aí vem a consagração racional. Aí ele está habilitado a voltar. Aí ele volta e você fica imunizado, ligado a ele. Aí ele pode voltar. Aí ele é você, você é ele. Ele volta para o mundo racional como se você estivesse lá também. Aí você está aqui, porque o mérito é todo seu. Você que fez por onde? Então a lapidação dele, por exemplo, os habitantes do mundo racional, devido à fase, ele sai do mundo racional, atravessa todo o vácuo, o espaço e faz a propaganda, como luz, risco de energia, chuva de energia, e volta para o mundo racional. E a lapidação dele é ver o irmão dele voltar e ele não poder. Então esse tempo, 21 eternidades fora do seu mundo de origem, é a lapidação dele. Mas ele não lapida, ele não sofre, não precisa de alimento, não precisa de nada. O aparelho dele, que somos nós, sim, nós é quem recebe toda a carga. Por isso está tudo na sua mão. E você faz uso da vontade, a vontade é o estimulante do corpo. se você não tiver vontade, você não faz nada. Não tem vontade de nada, fica só em casa. O senhor por exemplo, a fase foi envolvendo, a pessoa já nasce, pega logo e o livro já... Então, a parte mais difícil é agora. É agora. Nós estamos na parte mais difícil. Depois, se começar a pipocar, aí vai embora. Aí vai embora. Aí cada vez que se liga, vem a consagração racional de cada pessoa. Aí vai voltando. Sempre, sempre. todos que vão fazendo por onde vai ter a consagração racional. A não ser, porque está muito longe ainda, dos aparelhos racionais mirins. Esses não, esses já nascem ligados à fase. Esses são os aparelhos legítimos da fase. Esse é a produção de um imunizado e outro imunizado. Mas isso é lá para frente. Quando a maioria ou mais já estiver todo mundo imunizado. ele vai precisar disso? Não, não vai nada. Mas o pai fala na trépeca, isso aí, ele fala na trépeca. Ele fala no 34 do histórico, ele fala no 142 do histórico, ele fala nos fininhos, que é para animar você. Aí você fala, não, mas eu vou esperar imunizar para poder ter filho quando soube. Aí quando você imunizar, você não quer filho, para que eu quero filho. Mas ele fala porque tem que falar. Então é assim. Agora, todos que nascem agora, é estar ligado no eletromagneto. É remanescente do segundo milênio. É segurar as pontas, porque tem muita gente para nascer com dívida. Segura as pontas, camisinha. Se uma não está segurando, põe duas. gravidez atrapalha. Ou seja, quando a gente está estudando, a gente já desmaterializou o habitante. Quando a gente está estudando, o habitante não pode fazer nada para afastar os bichos de perto da gente? a transmissão do raciocínio. falar assim para você entender. A voz do raciocínio é a energia racional. Se você ficar numa calmaria, prestando atenção, fazendo pontuação na leitura, você consegue. Porque você está na calmaria. Agora, da linha de frente, você tem a casa do fluido eletromagnético, que é o pensamento e imaginação. esse está da linha de frente. A cabeça do ser humano serve para quê? É só para pensar, como vai falar no livro? Ou existe alguma serventia? É um relógio com sete ponteiros. E esses ponteiros estão funcionando quando o relógio é normal. Nós temos dois ponteiros da visão, que são os olhos. Dois ponteiros da audição, é os ouvidos. Dois ponteiros do olfato, que é o nariz. Um ponteiro da boca, que é o paladar, que é a boca. Então, isso aí está em funcionamento, está atento. Você está olhando aqui, prestando atenção, mas esses ponteiros estão ligados. Passa uma moto, você escuta. Aí você já pensa no barulho da moto. Quer dizer, já atrapalha aqui a sua concentração. Então, é a luta para desenvolver isso assim. mais se você for fazendo pontuação na leitura, com calma, sem pressa, sem pressa para terminar o livro. A voz do raciocínio é a energia racional. Então, aí vai mexer no seu sentimento. Porque o sentimento do ser humano ou é para mais ou é para menos. se ele for para mais, dependendo do assunto, você fica alegre. Se for para menos, dependendo do assunto, você fica triste. Então, é sutilmente. A voz do raciocínio é a energia racional que chega em você. Só que esse raciocínio, ele está dentro de você. Porque ele tem a máquina, que é ele. Ele tanto fica lá de fora como entra dentro de você. Quando você está lendo, ele entra dentro de você. Ele fica escutando sua leitura. Aí você terminou, fechou o livro, aí ele sai. Ele te agradece, ele te abraça. E você não vê nada. Importante, por isso são três coisas básicas que eu falo. Para estudar a cultura racional tem três coisas básicas. Primeiro é fazer pontuação na leitura. Segundo, lugar próprio. Você está com o maior conhecimento. Não é qualquer lugar que você vai ler. Você tem que concentrar. Tem que ter o lugar próprio. E as horas certas. A melhor hora é de madrugada. As primeiras horas é de madrugada. hora do silêncio, hora primeiro em cima. Então esse é assim. A hora morta, né? Hora morta. Acabei de ler. Sim. Então são as melhores horas. Mas porque nós temos no mundo bagunceiro. O mundo é barulento. E esses barulhos atrapalham. O ser humano tudo atrapalha por causa desses ponteiros que nós temos na cabeça. Aí você está concentrando na leitura. Aí você pega o livro e começa a ler. Aí você lê duas horas. Mas se você só concentrou vinte minutos. Esses vinte minutos é peneirado, é acumulado. Então tudo isso aí é coisa. O resto foi só transmissão de bicho que atrapalham e não sabe o que leu. Então é a luta para desenvolver o raciocínio. A gente entende. Eu passei por isso. Eu sei. bicho berrante. Só atrapalhação. Nós estamos na pior parte, mas infelizmente o caminho é esse, não tem outro. E se perder esse daqui, essa chance, vá bal. Desce de classe, porque nós estamos ligados às transformações. Aí só vai voltar na vigésima segunda eternidade. Agora, quando tudo isso aqui acabar, estiver no mundo racional, acabar isso aqui, aí nunca mais vai acontecer. Por isso que é assim, devagar e sempre. Porque é as coisas racionais, é natural. Não é rápido, não é de repente. Ah, de repente você está com o raciocínio desenvolvido. sim, mas não foi de repente. Quanto tempo você passou estudando aí? Aí o racional se populares no livro, uma madrugada florida, todos alegres, sorridentes, e aí, de repente. É por isso que eu falo, ó, presta atenção nos assuntos. Esse assunto está ligado à imunização racional. Os assuntos racionais estão ligados à fase racional. os assuntos racionais estão ligados à essência racional sua. Então, está ligado, é o assunto, é o assunto que levanta. Quer dizer, está te ajudando. Você pode dormir pensando e acordar raciocinando. Porque esse saber racional te levanta em silêncio. Ah, não consigo, concentrar na leitura. Está bom, continua. Ah, não sei o que. Está bom, continua, todo dia você estuda. E o sono, senhor? É outra lapidação. É demais. O sono é o descanso do ser humano. Mas tem uma coisa que até me tapa na cara do antigo. Aí tem mais os bichos atrapalhando. Você já tem um sonho, mas os bichos atrapalhando. Você vê, tudo atrapalha. Tudo. Eu fico uma hora em uma página às vezes. Quando chega aqui embaixo, eu falto isso. Tem que ir no dedo. Tá bom. Vai lá. Porque é assim. Se não você está lendo. Vai chover. Sua calça comprida está lá. Ele é cara. Quer dizer, o bicho atrapalha. A gente brinca, mas na verdade é difícil mesmo. Por isso tem que brincar mesmo, porque é lapidação. Lapidação não faz graça não. É lapida mesmo. Meu povo vem tudo aqui conversar com você. Vai lá no João. Vai lá conversar com o João um pouquinho. Dá um pouquinho de paz. O nome é desse. Aqui tem uma turma que fica aí. Identificando quem chega e quem não chega. Tem bicho aí, ó. Tá desde segunda-feira aí. Ainda nem olhei pra cara dele. Pra conversar. Na fila? Na cadeão ele é um cadeão. Aí tá lapidando porque tá demorando. Mas é uma lapidação diferente. Você vai lá faz alguma coisa volta não olha nem pra cara dele. Ele fica puto. Agora quando é aqueles bicho legal você fica legal pra conversar com eles fica animado. Uma pergunta que você responde depois pra gente. O que que a gente vai fazer trabalhar na fase depois que a gente abre evidência? Muita coisa. Não, mas depois só responde porque pediu pra me perguntar isso pra pessoa. Muita coisa, mais segunda parte quadradinho quadradinho e aí roquelina tudo jóia tudo bom e nada presto é vai melhorar menina aqui tá falando vai melhorar Magna você não falou qual livro que você tá lendo Eu tô no 240 A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem a luz do mundo racional Beleza tá jóia vamos vamos tocar pra animar depois a gente conversa rasqueado hein pode entrar aí muito bom agora vamos neste varanil caprichar porque ele tá aí mestre varanil você já viu aquela música Manoel o maior homem do mundo esse é então tá aí vamos homenagear ele mestre varanil tem tem maia fez isso aí nem noção porque ele estudou pouco pouco livro tudo feito pela natureza natureza que usou o timaia pra fazer a letra então como ele tinha pouco estudo de cultura racional aí ficou né você vê uma letra enorme bonita aí parou aí falou agora você estuda mais um pouco pra você terminar a música aí ele não parou rolou com outras coisas e não foi pra frente só fez o refrão manuel o maior homem do mundo amo sábio e profundo semeou conhecimento missionário da pureza fez brilhar ó que beleza uma nova geração natureza agora você para estuda mais pra você completar a letra mas tudo feito pela natureza pra ele só recebe a intuição o pensamento aí você olha mas escolhe a timaia quando estava nesse negócio aí de vocês fez umas músicas até bonitas mas depois se lascou tudo largou tudo quer dizer a visão do ser humano então vamos lá mexe o aranil só abençoando todo mundo mas calma que você vai ver seu manuel agora é crochê sério qual livro você está lendo eu finalizei o 21 do histórico estou começando o 22 o 21 do histórico tem falado de dever e obrigação de zelar pelo conhecimento racional zelar pelo conhecimento fala das estrelas o giro monólogo das estrelas o giro monólogo magnético das estrelas o princípio da deformação é um chamado de ouro 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 as estrelas com seu giro magnético tem influência em tudo em todos Ele vem falando Estou resumindo É para falar mais? Não, pode falar Ele está falando também A última lição Também fala do conhecimento Dos que estudam Que leva a sério conhecimento nacional Aí fala que o bem O bem Leva a sério conhecimento Estuda E mostra Que é um estudante Aí vem falando a diferença do aparelho Que realmente leva a sério E vem falando que não leva Aí faz a diferença entre o bem e o mal Beleza, está vendo? Como foi bom o chamado E sai Que sai Que sai Água Qual livro você está? 93 93 93 Fala aí Ele está falando que Nas nossas horas Que a gente tem que se ligar mais A energia racional Em cima Do que na matéria Aí ele fala Ou pelo menos nivelar Aí depois mais na frente Lá ele fala de novo E nivelar também não é bom Porque você vai estar igualando a cultura racional Com a cultura da matéria O melhor mesmo é sempre se ligar mais A energia racional do que Ao mais tempo É bom, você vê? Então é estudar Concentra no que você está estudando Aí vê se até compara alguma coisinha Com a ciência Para ver se a ciência está certa Mas tem coisa que não bate Então é a concentração racional Esse é o maior conhecimento do mundo Você vê? A ciência fala Que a durabilidade de vida do ser humano Vem aumentando O pai fala que vai caindo Que vem diminuindo É só você parar para analisar Os cientistas Ele calcula Que a idade máxima do ser humano Vai chegar em 150 anos Os estudos dele Que eles fazem Por quê? O que ele se baseia nisso? Naquelas pessoas famosas Lá para trás Que já morreu Que morreu com idade pouca Aristótipo morreu com 64 anos Isaac Newton morreu com 75 anos Galileu morreu com 78 anos Então eles vão se baseando Por esse pessoal antigo E agora vem aumentando Então a ciência em parte está certa Por quê? Porque quando muda uma fase A durabilidade começa pouca E vai aumentando Mas não vai chegar Por exemplo Se você tem uma ideia A fase de bicho racional Que é de selvagem a bicho racional O primeiro milênio Para vocês entenderem Durou 300 anos Aí entrou a fase De animal racional Que atingiu a civilização Que é hoje Não vai chegar A 150 anos Quer dizer Está diminuindo Mas para a ciência está certa Porque quando começa A fase de animal racional A durabilidade é pouca Aí ela vai aumentando dentro Mas só aquele teto lá E pronto Como a ciência só vê Palpáveis São as coisas Daqui Então eles calculam Mais ou menos Que está aumentando Que é boa alimentação Que não sei o quê Comer bem Vai chegar a 150 anos Os cálculos dele Mas é A degeneração da matéria Vem diminuindo Vem diminuindo Daqui a pouco Com 15 anos Você está velho Então é o tempo Tempo que vai mostrando aí Então o que ele Está querendo mais ou menos Dizer é isso aí Ele estava falando também Sobre quem estuda A cultura racional Ganha tudo Ganha até o aumento Da vida Da habilidade Sim Aí quando imunizar Quando você estiver imunizada Quer queira ou não As impurezas do seu corpo Vai ter dificuldade De te destruir Porque o corpo humano Ele é um conjunto De ruína reunida Por si mesmo Ele vai se destruindo E quando você se liga A energia racional Fica imunizada Uma pessoa imunizada Legalizada Assinada Carimbada Aí sim As impurezas do seu corpo Vai ter essa dificuldade Aí por isso Que é prolongado Os anos de vida Mas aí você não sofre mais Você está ligado A energia racional Está vivendo aqui No mundo racional Não precisa de alimento Independência da matéria Mas só imunizada A pessoa imunizada Porque aí está por conta Da energia racional Agora enquanto se imuniza Feijão na tripa Para poder se andar Então é isso aí Fala até que é para ganhar anos de vida Para ajudar o resto da humanidade Sim Ixi Magra Tem tanta coisa aí Quando vocês abrir vidência Vocês vão fazer Muita coisa Não é pouca não Mas seu João E uma pessoa sozinha Vai dar conta de tudo Que uma pessoa sozinha Vai aparecendo aí A pipoca vai subindo É só alegria Magra Calma Deixa Sampaio falar Sampaio qual lista está? Estou quieto Você está pensando Está olhando 793 793 Ó Fininho 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 Começou a vida Sampaio Fininho Você já passou por 762 Né? Você não se embaralhou lá não? 762 762 Ali tem duas situações Só que o pai emendou tudo Ele emendou tudo Então se a pessoa não prestar atenção Vai lapidar 762 Ele fala assim Que há mil anos atrás Iniciou o fim da matéria Mil anos depois É agora Está chegando Chegou a matéria Chegou no seu fim E por isso Todos estão sonhando Com a levitação Com os dias vindouro Aí ele fala Mas não é a matéria Que vai levitar Quer dizer Já parou ali Quem vai levitar É a energia Ali são duas situações Que ele já explicou Lá embaixo Mas ali ele emendou Aí você lê assim Poxa Todos os horríveis Ele fala Que a gente vai levitar Matéria Até os gordinhos Vão levitar E o povo vai ficar Tudo curioso Para ver se não tem Um motorzinho na bunda Que está levantando A pessoa E aqui ele está falando Que quem vai levitar Não é a matéria Quem vai levitar É a energia Você lembra disso Eu lembro Mas você não ficou Não 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 Porque eu fiquei Nesse momento Que eu vi essa Como você falou Já fazer uma confusão Não fiquei Assim Refletindo Que podia ser Mil anos atrás Porque em 35 Já terminou os mil anos Então Aí de 35 para cá Começou uma fase Uma nova fase Quer dizer Eu acredito que Da 35 Foi o desenvolvimento Da matéria E que de 35 para cá Já é o desenvolvimento Da essência da matéria Já é o outro Para passar Com outra fase Para chegar A um corpo Que tem energia Em vez de matéria A matéria vai se desfazendo O corpo vai se transformar Em mais energia Mas o que você falou E eu já estou lendo Também no 792 Ele fala Que não é o corpo De matéria Que vai levitar É o corpo de energia Pois é Ali é outra situação Será que quando a pessoa Se transforma Porque 40 Ela vai fazer reconhecimento Será que nessa parte Que está levitando Pois é Ele já explicou Lá embaixo Ele explicou Lá embaixo Das transformações Do corpo Que passa E depois Vai vir a energia Aí essa energia Vai percorrer o espaço Vai levitar Vai fazer isso Então ele está Só que ele emendou Esse assunto Com esse outro Lá nos fininhos Então quando você estiver Lendo ali Você tem que dar Um ponto final Naquele Completar com outras coisas Para depois Emendar nesse Aí sai legal Mas se você ler Assim do jeito Que ele está Assim na Aí você vai fazer Confusão Não Porque nessas horas Assim Dá para impressão Vai embaralhar Aí eu já paro Eu fico analisando Mais ou menos Apesar que Aí não cheira Assim nunca A conclusão Real Tem que ser Mas aí tu Para e reflete Você falou Mil anos atrás Com mil anos Na terra E libertei Colocou Duas situações É Duas situações Mas aí eu fiquei Falando Bom Se a gente vai Levitar com um pouco De matéria Depois da transformação Vai fazer Levitar Aí você vai ver Que a coisa Mais fácil É levitar É como você Levantar seu braço Sim A senha Inicia A senha Inicia Com o número Um A senha Inicia Com o número Um Ela não pode Iniciar Com o número Zero Número Um Conta A primeira vez Você leu Os mil Aí você vai ter Sua senha Você vai ter Tudo isso Mago É Sampaio Você vai ter tudo isso Eu estou até chamando Sampaio de Mago O que significa A gente A gente A vida Uns enxergam A vida Pela Pelo direito Os outros Enxergam Pelo esquerdo Então A vida Ele está falando A vida da matéria Sim A vida da matéria É assim Só lapidação Aí cada um Dependendo do que está passando Tem os acompanhantes da pessoa? Tem alguma coisa a ver? Tem Tem todos A acompanhante atrapalha tudo Tem a missão dele Agora Quando você Quando o assunto é racional Você tem que separar Ele fala Que a vida é boa Mas a vida é racional A vida da matéria É lapidação Mas ele joga assim Que é para você separar Então Por que que Quando você imunizar Você não morre mais? Porque em vida Aqui na matéria Você se liga à vida eterna Que é seu raciocínio O seu raciocínio Ele é uma vida eterna Ele nunca se acaba Desde que ele foi feito No mundo racional Então você se liga Nessa vida Em vida A vida eterna Que é seu raciocínio Aí ele volta Para o mundo racional E você Continua aqui Mas vivendo aqui Sabendo de tudo lá Vendo lá E aqui Então essa vida Você já ganhou Aqui embaixo Porque o que que nós era? Nós era a planície racional Nós estava prontinho Para ser um habitante Mas não estava na hora O progresso racional É só os essenciais É só o essencial Por isso é difícil Da pessoa entender Como que é lá O progresso racional Então você estava Pura limpa Perfeita Esperando a hora De ser um habitante E você não foi o habitante Você desceu Com os habitantes em cima Então por isso Que está tudo Na nossa mão aqui Então você vai Entendendo essas coisas Então a mesma coisa A criança está aqui Na barriga da mãe Prontinha Para nascer Está lá dentro Da barriga da mãe Abra os olhos Vê o oito Por dentro Isso aí o pai Fala no segundo volume Da obra Ele fala isso aí E quando você Fecha os olhos Você vê longe De qualquer coisa Você vê um lugar Que você já esteve lá Você está vendo As imagens Do oito De sua mãe Por dentro Quando você estava Lá dentro Então quando você Ficou pronta Dentro da barriga De sua mãe Você abria os olhos Aí aquelas primeiras imagens Que é lá de dentro Grava Na sua No seu sentimento Aí você Abria os olhos Olava lá Via tudo Mas não entendia nada Achava esquisito Um troço lá Uma corda Um negócio Feio o outro Por dentro Aí fechava Aí abria Aí fechava Então você Estava pronta Para nascer Daqui a pouco Você escuta um estrovão É o outro Aí você vai nascer E nós Eles falaram No segundo volume Quando você Fecha os olhos Você vai ver A planície racional O lugar Que você já teve Você estava Prontinha Para ser um habitante Mas não foi A planície Desceu Abri caminho Criou Todo esse Enrosco Aqui Até hoje Eu não consigo Entender Como que a planície Desceu Que a planície Era um habitante Não Foi provocada A planície É uma massa Cósmica É uma concentração De pureza Então ela foi provocada Com os habitantes Em cima Os habitantes Em cima Ela foi descendo Isso são as maneiras Para a gente Entender Você não tem Nem condições De imaginar O mundo racional Às vezes Eu estou falando Assim Essas imagens Se você está Formando E vendo Não é essa Não é Mas para você entender É São as imagens Do assunto Que a gente está falando Dos argumentos Aí você fica Formando aquelas imagens Aí tem coisa Que você entende Tem coisa que não entende Porque imagem Porque imagem é É origem magnética Uma coisa que eu li Lá no livro Você fala assim Hoje a gente é Aparelho racional Para a gente se tornar Um racional A gente tem que ser Consciente Ou seja Então nós estamos na parte Provisora do conhecimento Quando você se imuniza Aí sim Você entrou na parte básica Na parte Jóia mesmo Muitas pessoas Prontas Muitas Mas o que que faz Dar uma colher de chá E um abre mais um Ou uma Não Tudo bem Mas acontece Pelo menos mais um Aí a gente já ficava feliz E contento Feliz, alegre e contento Pois é Porque tem muitos Muitas pessoas prontas Muitas Não é pouca não Fala nível Sim Porque é o desânimo Como vocês não estão enxergando nada Não estão vendo nada O que que vocês estão vendo Ensaio Vai na banda Toca Divulgação Que não vai pra frente Divulga Dá livro O povo Joga fora Outros lê Você não vê Aquilo Aquilo desanima você Então esse desânimo Mas você não sabe A grandiosidade Que você está aqui Na fase racional Com livro na mão Estudando Que já leu os mil Então É só questão de tempo Então esse desânimo Por que? Com as bobagens do chão As coisas do chão Você fica jangado aqui Ah, não quero mais saber Chuta tudo Quebra tudo Igual aquelas pessoas Para o mundo Que eu quero descer Não quero mais ficar aqui não Outros querem morrer Porque coisa do chão Então é esse desânimo Eu sei Porque eu estou falando Porque eu passei por isso Só enquanto era bicho Para Para me lapidar Mas vamos tocar Depois a gente Vai Crochê Crochê Espera aí Vamos lá Magna A propaganda certa É a levitação Essa é a propaganda bomba Essa é a propaganda certa A levitação As outras propagandas É boa É certa também Mas não vai surtir efeito Quanto a levitação Sim É a propaganda bomba É essa que Está próxima De solicitar No mundo Desse Magna Eu estou falando Uma coisa Você está botando Falava na minha boca Acontece que Eu escuto Te interviste Com o telefone E vão perguntando Para mim Magna Tenta Se o João fala Alguma coisa Para dar alguma luz Para a gente Só tem que dar Uma luz Para o povo Vamos deixar Pelé Falar Fala Pelé Eu vou perguntar Para você Você já nos falou Mas é sempre bom Viver de novo Porque as vezes Os anos As vezes Estão desanimados O racional superior Está com o esforço De todos os estudantes Cultura racional Que diariamente 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 Que tem um respeito A obediência Ao mundo racional E o racional superior Todos estão Ansiosos Para adquirir A obediência racional Sim Isso aí É Maior Depois Tem coisa Que a gente Não pode falar Vocês vão ver Que valeu a pena Tudo que vocês Fizer Para a cultura Racional Vai valer a pena O esforço Seu na leitura Aquela boa vontade De estudar E bicho atrapalhando Aquele desânimo Você com o livro Na mão Com aquele desânimo Mas seu esforço Próprio Tudo isso aí Depois vai Você vai saber De tudo isso aí São coisas Que é É da lapidação Aí depois Aí você vai ver Tudo isso aí Como que é Ah não dá Para falar Eles ficam Tudo olhando Para lapidar vocês Não dá Está em lente Qual Pelé O que eu vou falar Eu estou lendo Nas 60 anos De história E Quanto a paz Nas casas Liquidação Existem duas fases Uma fase Em excedência Que é a fase Racional E uma fase Em decadência Que é a fase Da não racional Então nós Que nós passamos De conhecer Nós temos Em primeiro De que tudo Em cima Colocar em cima Em primeiro lugar Porque em cima É que comando embaixo Em cima É que rege embaixo Em cima Que está a solução De tudo Então tudo Vem de cima Na origem Que é o mundo racional Embaixo Só o pensamento Só a lapidação E o pensamento Não consegue explicar O que é racional Porque o pensamento É de generar De uma teleta Então ele fala As primeiras horas Nós temos Que organizar Em primeiro lugar Em tudo A leitura Ele fala A leitura Do livro Então as primeiras horas Tem que ser A leitura Do livro A leitura Pela manhã Para que todos Possam desenvolver O raciocínio E ele fala Que a pior coisa É viver Sem se conhecer E a melhor coisa É viver Sem se conhecer Então é isso aí Parabéns Isso daí Você viu Como sai coisa É só você ficar calmo Que saem as coisas As coisas vêm na cabeça Esse assunto É de uma grandiosidade enorme Isso aí levanta a pessoa Esses assuntos Por isso que o pai fala Manda falar o assunto Do livro Nesse livro mesmo Que se está lendo Ele fala Que todo animal De dois pés Voa Só falta o animal racional Então Então Aí Então Eu quero dar um exemplo Para o professor Da limitação Como você falou Da limitação Que vai ser Apropagada na bomba Que o bicho racional Quando ele não se conhecer Então tudo Que ele não conhece Ele não aceita Ele tem até medo Então assim foi Quando inventaram O avião Eles falam Que não era possível Que não era como Que podia Uma máquina Pesada Toar no espaço Porque o avião Está aí hoje Então tudo isso Foi preparação Da natureza Para quando chegasse Agora a fase De recuperação Nacional A fase A semana Todos nós Estivéssemos pronto E todos nós Tivéssemos um entendimento E a compreensão Para desenvolver O ciclo Beleza É isso aí Aline Você mesmo Fala aí o livro Você está lendo Ano 57 Aí ele fala Da fase nacional Que é a fase Que é a fase Que é a fase Do desenvolvimento Do raciocínio E também A fase espacial Da levitação Que a gente vai Levitar Os quadrantes Dos quatro cantos Do mundo E vai começar Do Brasil E também Fala que é a fase Da redenção Da humanidade O verdadeiro Redentor É o nacional superior Parabéns Beleza Beleza E você Um nove e meia Um nove e meia Isso Fala aí Alguma coisa Ele fala Que a Estação Deu de um Por todos Estão desenvolvendo Uma ciocínia Que vai levar A todos Para o mundo Nacional Estamos na fase Nacional Daí os animais Nacionais Vão se transformar Em aparelhos Racionais Ele fala Das transformações Da natureza O motivo Dessas transformações É levar O ser humano De volta Para o mundo Racional E que Daí ele fala Da morte Muitas pessoas Não compreendem A morte Porque a morte É um choque Mas que essas Transformações Foram necessárias Para trazer A evolução Da humanidade Beleza Olha Nesse livro Também ele fala Das três culturas Na fase Selvagem A cultura Dos selvagens Que era o Guarani Com vários Dialetos Na fase Do animal Racional A cultura Científica A cultura Filosófica Científica Que a gente Mas na fase Racional A cultura É racional É a mais elevada É a hora De estudar A cultura Racional Então ele fala Também Nesse livro Leozinho De Deus De Deus Todo mundo Quer ser De o diabo Ninguém quer ser No 124 Ô beleza Fala aí Léo Ele fala lá Com relação ao Trabalho Racional Descansar Trabalhar Racionalmente Ou seja Quando o Léo Tem que fazer O que está fazendo A A B Releito Estudar Beleza Léo Também fala bastante Também Todos que passaram A se conhecer Já sabem quem são De onde vieram Para onde vão Como vieram E como vão Todos que tem Lembra e já lembra Vamos desenvolver o raciocínio Para adquirir o equilíbrio A evidência racional Para viver O mundo racional Para os habitantes Do mundo racional Desenvolver o aparelho racional Depois indicado A energia racional Energia racional Energia espacial Vai levantar Transitar E vai desenvolver A desmaterialização Do habitante Do mundo racional Que está materializado Em forma de Máquina No raciocínio Que a energia racional Vai compor O corpo Que a energia dele Para ficar pronto Para voltar Para o mundo racional Beleza Beleza Joia Esse livro também Fala do amor Do amor O que é o amor? Alguém sabe? Célia O que é o amor? O amor é racional Tem o amor racional E o amor do bicho Nesse livro ele fala O amor racional O amor do bicho Eu não vou contar não Senão você vai ficar apaixonada E por isso Nós já vamos tocar E por isso Nós já vamos tocar A música 18 18 Senão você vai apaixonar E já escuta a música 18 É crochê Não, mas é só brincadeira aqui Eu faço assim com a máquina Ela faz crochê A outra já chama outro nome Oi Cecília Como que é essa daqui? Crochê Crochê Outro crochê Outro crochê 18 1 2 A leitura do livro Enquanto você não imunizar Você não pode parar de ler Todo dia você lê Todo dia você lê Que é a sua ligação Com a energia racional A fase é racional Você tem que se ligar A energia racional Como? Através da leitura A dia que você imunizar Eu não percebo mais da leitura Então a leitura É a energia racional Materializada em assunto Esses assuntos Quando você conversa Faz a divulgação Divulga Conversa Bate papo Um com o outro Racionalmente Tudo isso aí Você está ligado A energia racional É boa Eladio Qual livro você está lendo? Ah, eu estou lendo O 156 Fala aí O 156 Ele fala sobre As duas bandeiras A bandeira racional E a bandeira do animal racional A bandeira racional É a do desencanto É a bandeira da verdadeira paz E a bandeira do animal racional É a bandeira do encanto É de quem nunca conheceu A verdadeira paz Beleza Você vê Aí você fica alegre Porque o gráfico vibra Mostra O gráfico mostra Toda a sua trajetória Desde quando você iniciou Está tudo aí Depois você vai ver o gráfico É melhor do que celular Celular você coisa lá E lá sendo Daqui a pouco apaga Isso aí é Muito melhor E fica o tamanho que você quiser E outra Não precisa Você está com o dedo Luzia Qual livro você está lendo? Fala aí Luzia Você vê O racional superior Está aí Pertinho de você O livro é um encontro com ele A cultura racional É um encontro com Deus Então ele está aí Pertinho de você Então nós estamos Na pior parte Porque nós somos A matéria E a matéria Depende Tem muita transmissão Que atrapalha Mas vocês não sabem A grandiosidade Que é a fase Do terceiro milênio Muito Muito enunciado Lá tem Oi Então o mesmo pensamento Que foi preciso Necessário Para te preparar Para a fase Racional Você vai usar ele É o auxílio Do pensamento Para desenvolver O raciocínio É a quinta potência Então aí é assim Você lê Esquece Lê Esquece Lê Esquece Além do pensamento Está fraco Você tem que Ler Repetir E mesmo assim Esquece Essa é a lapidação Racional Você pegou no livro Começa a ler Começa a lapidação Racional Mas desanima não É assim mesmo Quando você adquire Evidência Aí você vai ver Que 90% É eles 90% É o povo invisível Você tem seus Acompanhantes Cada um dá um pitaco Quando eles querem ajudar Até é legal Mas quando quer atrapalhar Uma turma quer ajudar Outra quer atrapalhar Aí você fica naquela jogada Tem uns que não Fica só quieto lá Olhando Os outros transmitir Aí ele sai Dá uma volta Vê o que ele vê lá Aí chega Fica transmitindo para você Mas eles transmitem Pela metade Para ficar coisa lá Para você ficar lapidando Então é assim que funciona Com evidência Você vê todo mundo Você está aqui Eu estou olhando para você Esse que está aqui Começa a transmitir para mim Eu sei que é ele Eu sei que é ele Quer dizer Isso aí já não me lapida Porque é ele Que está falando para mim Ele está aqui Por exemplo Eu estou aqui Olhando para você Ele está falando Eu não vou mais ler o livro Se ele falar isso Ah, está bom Você nunca leu Mas porque eu estou vendo ele Se eu não visse Eu já achava que era eu Ah, você não vai Eu não vou mais ler o livro Ele fala assim Eu Eu não vou mais ler o livro Aí você não vê ele Você acha que é você Não, não vou parar não Não vou parar não Ah, eu não vou mais ler esse livro O livro é mais santo Olha, estou perdendo Minha juventude Então Você só raciocina Apesar de você usar A voz que ele é de maneira Mas no caso Só raciocina Então O raciocínio Não tem voz Se conversa o dia inteiro Não cansa Não tem voz Não tem distância Se conversa com quem você quiser Esse é o seu raciocínio O senhor só raciocina O raciocínio O funcionamento está grândula A grândula é o penal Estou falando raciocínio Para você entender Porque o raciocínio É o habitante Por exemplo Você raciocina uma coisa Raciocinar é acertar Se você pensou Alguma coisa e acertou Você raciocinou Porque raciocinar É acertar O raciocínio não erra Se você raciocinou Você acerta Agora Você pensou E errou Aí é o pensamento E só para você Aí não Aí você vai usar a máquina A máquina do raciocínio Aí você vai usar Aí você vê que o raciocínio é ele É o habitante seu Não é Não é que você está raciocinando Foi falado assim Para separar E ir mostrando aos poucos Quem é o raciocínio Quem é o pensamento E quem é a imaginação O pensamento e imaginação É a casa do fluido Eletromagnético Que recebe Tudo isso aí Aí sai e corta Aí você fica Só usando a grândula A grândula A grândula pineal É raciocinar Você vai só raciocinar Agora é lógico Tem um monte de coisa Não pode fazer isso Olha Não pode fazer aquilo Olha Então você fica Eu posso andar aqui Mas não posso pisar no risco Tem que pisar só no Porque você vê lá Mas tem hora Você faz assim Ah Não pode Então Só dando um exemplo Para você ver Para poder se entender aqui Não pode isso Não pode aqui Não pode É assim Por quê? Porque não bateu o martelo ainda Quando bateu o martelo Aí pronto Aí não tem mais Parapapá Nem um boi temoso Se tem Ah, tá Sim, você está vendo Você está vendo Você está vendo o campo Aí você vê os fluidos Elétricos, fluidos magnéticos Fluido do calor Fluido do frio Tudo está aqui Tudo misturado Esse fluido não entra Dentro de você Transmite É a mesma coisa Ah, você está com fluido magnético Sim Fluido magnético Fica transmitindo para você Você já é uma carga magnética Então você já tem Seus fluidos Mas você vê os fluidos do campo Aí você vê Só que o magnético Atrai um, atrai o outro Aí você falou Quando o cara do lado transmite Ah, eu vou parar de ler esse livro E entra como eu Isso Mas ele vem também aqui Não, não vou parar não Então, como você já se conhece Eu estou dando essa dica Olha, eu vou parar de ler Você não Você nem ler Porque você já sabe Porque ele está transmitindo Nem desenvolver o raciocínio Se eu vou parar de ler Quando desenvolver o raciocínio Quando estiver imunizado Então você pode combater Mas assim quieto Não demonstrando ou falando Se você for demonstrar Falar Aí ele vai dizer Ah, você daí está doida de pedra Então você Só para você ficar bem Ah, isso aí não Isso aí é alguém Que está transmitindo para mim Toca a sua vida Rapaz, quando eu falo Que nós estamos na praia Você está na praia Você nadou, nadou, nadou Agora você está na praia O que você tem que fazer agora? Tira toda a roupa Fica despida Espreme E veste E toca para frente Tomar de uma água de coco? Oi? Tomar uma água de coco? Sai em busca de sua casa Fala aí, Luzia Fala o que? Quem vai ganhar as eleições? Eu sei lá Eu sei lá Só a natureza sabe Só a natureza sabe Só a natureza Só o racional superior Só o astral superior Só o astral superior Só o astral superior Todo sábio Mas só a natureza sabe Vai roubar as suas coisas Vai o que? Vai roubar as suas coisas Vai Sei lá Magda Ó, vamos tocar Falta dois minutos Vamos botar só a Lira pra tocar Só a Lira Só a Lira É Mississipi Que amanhã nós vamos tocar Mississipi Só a Lira Só a Lira Você já sabe Põe a Lira Vai lá São tudo bicho musiqueiro Fica tudo dançando Tudo dançando um com o outro E o aparelho de excretamento Você vê Mas tudo é influência deles É eles Sim